Gregório, o que será que ele esqueceu dessa vez? Cadê o meu carregador? Onde é que é que ficou? Gregório, Gregorinho, Gregolindo! Essa música foi composta por Adnir em Florianópolis, na viagem com o Zé, quando o Bené era técnico de som. Desculpa, cara. Isso aqui é um clássico. Não é um clássico. Gregório! Agora tá louquinha. Mas ela te ligou depois? Não, tá se fazendo de difícil. Mulher quando não te liga é porque tá louca. Caralho. É mentira, hein, ó. Boa lolão aí, ó. Wake up! Eu tenho muita história de encontro merda. Eu saí com um cara e o cara a gente foi pra Moreta da Louca. E aí chegou lá e falei, Ah, mas tá bom sair, só leva a carteira. Querido. Leva a carteira porque eu não vou pagar nada pra você, otária. Mas sabe o que ele é? Um feminista. Cara, eu tive encontros bem legais. Eu tô tentando pensar no encontro merda. Teve um, né? É mesmo, é, velho? Cara! Eu namorei muito tempo. Sim, namorei muito. O que é esse que eles tão montando aí? Um butterfly. Um butterfly é uma moldura que a gente vai botar um tecido translúcido ali. Como a gente tá gravando uma interna, mas tá tudo aberto com muita luz de fora. Então eu vou colocar um refletor com a mesma temperatura do sol, passando por esse tecido translúcido pra aumentar um pouco a luz neles e compensar com o fundo que vai estar mais claro. Então vocês acabam meio que falando meio que ele é mamãe. Ah, ela tá aqui! Ela tá no ambiente. Ah, eu acho maneiro, gente. E ela vai falar... Eu entendo em algum momento e falo assim, olha aí. Eu tô olhando o relatório. Pode começar com aquela fala clássica de porta aqui. Então, gente, por favor, relatório meio que até meu dia, tá? Tem que pegar o relatório, tá? A única coisa que eu sei de empresa que tem relatório. Todo texto do meu de empresa tem alguma coisa de relatório. Isso daí não é nem meu, porque eu estou ocupando. Cada folha A4 são 10 litros de água que você gasta. Um segundo, câmeras A e B. E aí, meu parceiro. Deixa eu fazer de novo, mano? Desculpa, hein? Olhadão pra cama. E aí, meu parceiro. Saiu com a Cátia. Aí, desculpa, eu não fiz um olhar. Só pra sentir. Caralho, tava guardando uma tosse desde o começo da cena. E aí, baixei as calças. Desculpa, hein? Aí, ela tá ligando aí. Tá louquinha. Tá louquinha. Tá louquinha. Good vibe pra caralho esse vídeo, né? Eu me identifiquei muito. Identificou, cara? A parte da floxetina... Então, mas com um coquetelzinho, tomar junto com outras coisas, não afeta tanto, não. Viagra. Isso é vídeo, hein, galera? Isso é ficção. Tchau. Obrigado.